Hoje, dia 13 de julho, é comemorado o Dia Mundial do Rock. A data homenageia o estilo musical rock'n'roll, que revolucionou a música e o comportamento da juventude na metade do século XX. E para mergulhar na história desse gênero empolgante, viemos até este bar localizado na Avenida João Valério, na zona centro-sul da capital, contar um pouco da história sobre o estilo de música e conhecer mais o espaço, que é um lugar emblemático que personifica a essência do rock. O Dia Mundial do Rock é comemorado no dia 13 de julho em homenagem ao histórico evento Live Aid, que ocorreu nesta data em 1985. O evento foi um concerto beneficente realizado simultaneamente na Inglaterra e nos Estados Unidos, com o objetivo de arrecadar fundos para combater a fome na Etiópia. Esse evento foi uma das maiores mobilizações da história da música, contando com a participação de diversos artistas renomados, como o Queen, Madonna, Elton John, entre outros. De lá pra cá, fãs ao redor do mundo aproveitaram essa data para celebrar o gênero musical e suas diversas vertentes, relembrando os grandes momentos da história do rock e celebrando sua influência cultural e artística. No Brasil, a data é comemorada especialmente desde 1990. Pois bem, foi por ser amante do rock que, há mais de cinco anos, Matheus Loyola, juntamente com o pai, decidiu adotar o estilo musical como parte integral da identidade do estabelecimento, com uma decoração que faz todos mergulharem na atmosfera única desse gênero musical. Ele compartilha sua paixão pelo rock e explica por que aderiu o estilo. Juntamos o rock porque é uma paixão e, junto com a nossa temática do nosso bar, que é o motociclismo, que é uma outra paixão nossa, juntamos o melhor dos dois mundos. Começamos aqui apenas como um restaurante, fomos galgando o nosso espaço e, hoje, nós assumimos nosso espaço aí na área noturna e com essa galera aqui toda no nosso bar, graças a Deus. No bar, os frequentadores têm a oportunidade de desfrutar de apresentações ao vivo de bandas locais com um repertório repleto de clássicos que fizeram história. Além disso, o local também vende moto estilo roqueiro, jaquetas, capacetes e outros itens. O bar se tornou um ponto de encontro para os amantes do gênero, proporcionando uma experiência autêntica e vibrante a cada visita. Na verdade, o rock and roll é um estilo já muito antigo, né? Então, assim, é engraçado porque ele vem passando de geração em geração. Então, o rock nunca vai morrer, né? E o old, ele traz isso, né? Ele traz uma mistura de rock and roll clássico com rock and roll atual. Então, acho que é isso que traz as pessoas aqui, né? Porque os jovens hoje estão descobrindo o rock clássico, mas também com uma pegada mais atual. A casa tem uma pegada totalmente diferente. Quase não se tem em Manaus uma casa como a old, né? Todo mundo busca numa segunda, numa terça, que todo mundo quer extravasar um pouquinho, sair do trabalho. E o old oferece isso, essa diversidade, essa pegada de rock mais atual, um pouquinho mais antigo. As amigas Karen e Marina, que também amam rock, não economizaram nos elogios do espaço. Não, não só o espaço, mas como o atendimento. É de primeira, não tenho o que reclamar. Eu sempre fui muito bem atendida aqui, então é o que me cativa também sempre. Cara, é muito aconchegante, é muito bom vir aqui. Como ela falou, tem um atendimento ótimo. E foi isso que foi puxando a gente, fazendo a gente ficar, sempre vindo aqui. As músicas são ótimas, tem bandas ótimas e é sempre assim. Então, eu adoro o lugar, como eu já falei. Ele remete muito a lugares de fora do Brasil. Então, como tem essa pegada e eu curto, então já é minha casa. Minha segunda casa. E é isso aí. O Dia Mundial do Rock é uma oportunidade para celebrar não apenas o gênero musical em si, mas também lugares como o Bar Old 88 Garage, que mantém viva a chama do rock no cotidiano das pessoas. Se você é um amante do rock ou simplesmente deseja vivenciar a energia desse gênero musical, este bar é o lugar perfeito para você reunir os amigos e comemorar a data. Então, viva o rock!